Boa noite, senhoras e senhores. Esta presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao nobre vereador Mildo Lanche que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite, nobres pares, para a terra presente e público de casa. Primeiro Coríntios. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Obrigado. Ainda em pé, vamos ouvir o hino nacional por se tratar da primeira ascensão ordinária do mês de maio. Ainda em pé, vamos ouvir o hino nacional E o povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade, raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria mágica, toda a prata, salve, salve Brasil, um sonho intenso, maio lívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visório límpido A imagem do prozeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo e forte, padre do Colosso E o teu futuro nos fez dessa beleza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol e as mães E tio, pátria amada Brasil Tchau, tchau, tchau Deitado eternamente neste esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra Mais da vida Deus de sonhos, limpos campos Tem mais flores Nossos nós, querida Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada É o ladrata Só o salve Brasil de amor Até nos seja símbolo O lar para o teu Tentas estrelado Medico, verde, louro Nesta fórmula Paz do futuro E glória No passado Mas serve da justiça Calma forte Verás que o fim do teu Não forja a luta Nem Deus de quem te adora Toda a morte O terra adorará Entre outras milas No Brasil O pátria amada Dos filhos deste sol Mas serve da justiça A terra adorará O Brasil Esta presidência solicita aos nomes dos vereadores que registrem presença Presença Havendo o número Regimentar Esta presidência Dá por iniciada A presente sessão Esta presidência Coloca em discussão A ata do dia 3 de abril Não tendo quem queira discutir Vai a votação O painel de votação Está aberto Para a votação Da ata do dia 3 de abril Está encerrada a votação A ata foi aprovada Por todos os vereadores Presentes no plenário Esta presidência Comunica a casa Que serão enviados Ofícios de condolência As seguintes famílias Enlutadas Lista de falecidos Da semana De 23 de 4 de 2017 A 29 de 4 de 2017 Alice Castelhano Rocha Amélio Milani Carlos Roberto da Silva Clineu Esteves Dimas Donizete Bendassoli Diocina Galindo Silva Dirce Buque Bueno Dirce Porrago Portela Loureiro Geuciro Rodrigues Cordeiro Gonçalo Pereira Israel Antônio Jandira Pinarelli Estanque José Roberto de Souza Luiz Antônio Gava Luiz Sanjouro Zacarias Maria da Graça Maria da Graça Medeiros Donati Maria José Pimentel da Silva Mário Calisto Maurício Francisco Antony Neuceli Maria Rafael Nilo da Silva Odair Palma Odete Miranda da Silva Oswaldo Francisco Braga Paulina Forner Matinati Pedrina Oliveira da Silva Pedro Cardoso da Silva Pedro Cardoso da Silva Terezinha Aparecida Roque Jacom Terezinha da Cruz Maduro Cross Virgínia da Costa Rigon Eu peço aos senhores vereadores Pra ter e presente Que permaneça em pé Fazer um minuto de silêncio Em homenagem ao Dalvo José Vinco O Dalvo Do grupo Avena Que tanto alegrou a nossa cidade Acabou falecendo Amanhã de hoje Acabou sendo Sebutado no final da tarde Então um minuto de silêncio Em memória Desse grande artista Ele merece Desse grande artista Desse grande artista Podemos sentar. Essa presidência solicita a senhora secretária da mesa, vereadora Érica Tanque, que proceda à leitura da matéria do expediente. Matéria exibida do senhor prefeito municipal. Limeira, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venham a ilustre presença de vossa excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27, da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofício 1224-17, 1115-17, 116-17, 117-17, 118-17, 119-17, 1120-17, 1120-17, 1122-17, 1123-17, 1124-17, 1125-17, 1126-17, 1127-17, 1127-17, 1128-17, 1155-17, 1156-17, 1157-17, 1158-17, 1159-17, 1130-17, 1160-17, 1160-17, 1160-17, 1163-17, 1164-17, 1165-17, 1166-17, 1167-17, 1168-17, 1169-17. Certo do entendimento e compreensão de V. Ex. Apresento, nesse ensejo, meus protestos de autoestima e distinta consideração, atenciosamente, Ricardo Luiz Matos, Pedro, gerente do Legislativo. O ofício está à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Limeira, 26 de abril de 2017. Excelentíssimo Sr. José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto, encaminho a projeto de lei. Vimos a presença de V. Ex. e dignos vereadores que compõem essa igreja à Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei, ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões competentes. Projetos. Terminou o material vindo do Executivo, passamos para o Legislativo. Projeto de Lei 125, 2017, modifica disposições da Lei 3687, de 2004, que dispõe sobre a garantia de vagas em creches municipais para mulheres vítimas de violência. Vereadora Erika Tanque. As comissões competentes. Projeto de Lei 126, 2017, altera a redação do artigo 1º da Lei 4003, de 19 de abril de 2006. Cleiton Silva, vereador PSC. As comissões competentes. Projeto de Lei 127, 2017, perpetua o nome de Vilmar Pontes da Fonseca, a rua projetada 3, do bairro residencial São Martino, no município de Limeira. Vereador Wagner Barbosa. As comissões competentes. Projeto de Lei 128, 2017, dispõe sobre critérios adicionais para concessão de alvará de construção às construtoras e incorporadores e das outras providências. Vereador Nilton Santos. As comissões competentes. Projeto de Lei 130, 2017, dispõe sobre transparência e divulgação de informações públicas no âmbito do município de Limeira e das outras providências. Vereador Dr. Rafael Camargo. As comissões competentes. Projeto de Lei 131, 2017, dispõe no município de Limeira sobre o uso da bicicleta como meia de transporte pela população, denominando-se Pedala Limeira e das outras providências. Vereador Hélder Lúcio de Oliveira. As comissões competentes. Projeto de Lei 132, 2017, acrescento os parágrafos segundo e terceiro no artigo 1º da Lei 5136, de 23 de julho de 2013, que institui o subsídio financeiro para transporte coletivo urbano e da outras providências. Vereador Estevan Nogueira. As comissões competentes. Projeto de Lei 133, 2017, altera dispositivo da Lei 5482, de 3 de março de 2015. Vereador Nilton Santos. A mesa recebe o Projeto de Lei 133 e caminha as comissões competentes. Substitutivo 33 ao Projeto de Lei 101, 2017, assegura o direito da pessoa com deficiência ao transporte especial gratuito, transporte porta a porta, bem como seu acompanhante e da outras providências. Vereador Nilton Santos. As comissões competentes. Substitutivo número 34, 2017, ao Projeto de Lei 53, 2017, estabelece parâmetros, diretrizes, referências de objetivos e metas a serem buscadas quando da instituição de uma política pública municipal para entrega de remédios diretamente às residências no município de Limeira e das outras providências. Doutor Rafael Camargo. As comissões competentes. Substitutivo 35 ao Projeto de Lei 241, 2016, altera a emenda do artigo 2º da Lei 5750, de 1º de setembro de 2016. Vereador Jorge de Freitas. As comissões competentes. Substitutivo número 36 ao Projeto de Lei Complementar nº 7, 2017, dispõe sobre o quadro permanente de cargos, referências, vencimentos e funções gratificadas e revoga expressamente a Lei Complementar 725, 2015 e seus anexos. A Lei Complementar 759, 2016, a Lei Complementar 767, 2016 e da outras providências. Mesa diretora. A mesa recebe-se o substitutivo e informa que prejudica o item 4 da pauta, será encaminhada às comissões. Emenda modificativa número 35 ao Projeto de Lei 102, 2017, modifica a redação do artigo 6º do Projeto de Lei nº 102, 2017, Estevano Nogueira. As comissões competentes. Emenda 36 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 15, 2017. Emenda modificativa à emenda do Projeto de Decreto Legislativo nº 15, 2017, Érica Tanque. As comissões competentes. Emenda modificativa nº 37 ao Projeto de Lei nº 99, 2017, altera a emenda e acrescenta à nova redação o artigo 1º, caput, com inclusão dos parágrafos 1º e 2º ao Projeto de Lei nº 99, de 31 de março de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, o Sr. Mário Celso Botion, que disciplina e fiscaliza a fiscalização no transporte público por táxi e da outras providências. Vereador Helder. A mesa recebe essa emenda e comunica que ela prejudica o item 3 da pauta e serão encaminhadas as comissões. Substitutivo nº 37 ao Projeto de Lei nº 93, 2017, dispõe sobre o uso de vagas especiais e estacionamento de edificações de uso coletivo no município de Limeira e da outras providências. Vereador Wagner Barbosa. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de Lei nº 134, 2017, dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público do município de Limeira e da outras providências. Vereador Wagner Barbosa. Às comissões competentes. Matéria recebida do Sr. Prefeito Municipal. Limeira, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Sr. José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminha a solicitação de retirada de regime de urgência. Excelentíssimo Sr., vimos a ilustre presença de V. Exª e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Casa de Leis, no sentido de solicitar a retirada do regime de urgência do projeto descrito a seguir, PL 99, 2017, que tem um assunto que disciplina a fiscalização no transporte público individual por táxi e da outras providências. Sendo que havia para o momento, despedimos-nos agradecendo desde já a atenção e antecipando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Mário Celso Botion. Encaminha-se as comissões. Entraremos nos requerimentos, Sr. Presidente. Pois não. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem do vereador Alemão de Jeová Rafa. Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Sr. Presidente, eu peço que só seja lido o autor e o número do requerimento para que a gente possa agilizar os trabalhos. que haja aviso que tem uns 400 requerimentos para ser lido nesta noite. Só 173, Sr. Vereador. Só. Eu preciso da anuência dos líderes. Dr. Marcelo Rossi. Sim, Sr. Presidente. Cleiton Silva. Sim, Sr. Presidente. Milton Santos. Sim. Toninho Franco. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, primeira secretária, a vereadora Érica Tain. 279-2017, vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Tem discussão? Eu quero discutir, Sr. Presidente. Com a palavra, Guia de Santa Luzia. Boa noite, Sr. Presidente. Nobres pares, os alunos da vereadora Carolina, que se encontra hoje no plenário da Faculdade Americana. E saudar também hoje a nossa aniversariante do dia, a vereadora Lubogo. Parabéns, vereadora. Deus te abençoe. Sr. Presidente, eu fiz esse requerimento questionando, referente ao serviço prestado à população, o serviço de ronda escolar municipal. Esse vereador tem recebido em seu gabinete várias reclamações da ausência das viaturas que deveriam acompanhar a entrada e saída dos alunos das escolas municipais, reclamações que esse atendimento não tem sido feito. Esse vereador, em oportunidade, também esteve visitando a porta de alguma escola e, realmente, ele constatou lá a ausência de viatura e muito mais. O uso de entorpecentes por jovens naquele local, motos sendo empinadas à frente das escolas. E isso me preocupou, uma vez que deve ser mantido a segurança dos alunos das escolas municipais. Por isso, eu faço esse requerimento questionando a quantidade de veículos que existem no município para poder atender e se existe alguma programação de escala para que possa atender as escolas municipais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continue a discussão. Requerimento 279, não havendo executivo. Sr. Presidente, há um requerimento referente à CPI. Pois não, vereadora. Requerimento número 440, 2017. Requeremos ao presidente da Câmara Municipal, Sua Excelência, o vereador José Roberto Bernardo, com fundamento nos artigos 120 e 121 do Regimento Interno dessa Igreja Casa de Leis, a instalação de comissão parlamentar de inquérito para apurar fato determinado adiante descrito. desequilíbrio financeiro na conta do Bloco de Média e Alta Complexidade, MAC, do Fundo Municipal de Saúde de Limeira, que o tornou negativo em aproximadamente 10 milhões de reais durante o ano de 2016, notadamente para apurar A, desaprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Limeira no terceiro quadrimestre de 2016 pelo Conselho Fiscal e Conselho Municipal de Saúde. B, movimentação financeira entre blocos de vigilância em saúde e bloco de média e alta complexidade. C, movimentação financeira entre bloco de atenção básica PAB, piso de atenção básica e bloco de média e alta complexidade sem volta dos recursos ao PAB. D, contratos com instituições prestadoras de serviços acima do valor das portarias ministeriais mediante acordos verbais. E, restos a pagar para o ano de 2017 com valores elevados. F, pagamento de procedimentos sem a presença de plano operativo. G, possível pagamento de procedimentos com valores diferenciados da tabela SIGTAP, sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos do Ministério da Saúde. H, contas do Fundo Municipal de Saúde entre os anos de 2013 a 2016. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 24 dias do mês de abril do ano de 2017. Segue assinado pelo vereador Marcelo Rossi, Anderson Pereira, Constância Bebit Dutra, Darcy Reis, Hélder de Oliveira, José Roberto Bernardo, Jorge de Freitas, Maira Costa, Nilton Santos, Rafael Camargo e Wagner de Souza Costa. Justificativa. Na reunião realizada com os vereadores da Comissão de Saúde dessa Casa de Leis, no dia 24 de 4 de 2017, compareceram o senhor secretário municipal da saúde, doutor Gerson Hansen Martins, o diretor do Fundo Municipal de Saúde, senhor Rodolfo Davi Campos, e o representante do Conselho Fiscal, Adelino Okinobu Arasaki. O objetivo foi expor a situação fiscal do Fundo Municipal da Saúde. Foi exposto que, em 31 de 12 de 2016, a conta do teto MAC, média e alta complexidade, tinha um saldo de R$ 39.789,78, e restos a pagar no valor de R$ 9.484.378,32. A lei de R$ 1.410.290,61, retirado da conta PAB, piso de atenção básica e transferido para a conta MAC, que totalizou um montante de R$ 10.894.668,93. Além disso, foi exposto que houve remanejamento de valores entre os diferentes blocos de financiamento, o que é vedado pela Portaria 204, barra 2007. Diante dos fatos apresentados e dos documentos entregues à Comissão de Saúde, solicitamos a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar possíveis irregularidades no uso de verba pública. Enquanto fiscalizadores do Executivo, nós, vereadores, não podemos ficar omissos diante das suspeitas de falhas na aplicação de recursos públicos que ensejaram, inclusive, em reprovação de contas pelo Fundo Municipal de Saúde. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 24 dias do mês de abril de 2017. Marcelo Rossi, vereador. A mesa, a diretora, recebe o requerimento... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Alemão da Jeová Rafa. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, só faço um questionamento, senhor presidente, quanto à abertura da CPI, que no artigo 121 e no parágrafo 3º, não consta o prazo. Queria saber se isso não impede ou tem algum problema de a gente estar na CPI, porque quero ver se está tudo correto para que não ocorra nenhum problema. A gente vai fazer um trabalho, e é um trabalho que tem que ser bem feito, de repente, por causa desta falta de prazo, possa ter algum problema. Então, eu queria que o senhor deliberasse sobre esse assunto, senhor presidente. Muito bem, senhor vereador. Eu suspendo os trabalhos para que o jurídico da casa analise o requerimento. ver se ele está em condições de ser, de prosseguir. A sessão está suspensa. De acordo com o parecer do jurídico da casa, advogado Valmir Caetano, o requerimento está em ordem. A mesa recebe esse requerimento e pede que os líderes indiquem seus membros até o final da ordem do dia. Retornando aos requerimentos, senhor presidente. Pois não. 280-2017, Wagner de Souza Rodrigues Costa. Em discussão, eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra o vereador Wagner de Santa Luzia. Sr. Presidente, esse requerimento requer informações do Poder Executivo referente à existência ou não de um projeto de semaforização ali na rotatória do Parque Residencial Aeroporto. Recentemente, eu e a doutora Mayra estivemos com o padre Gilson, que é pároco ali na paróquia São Marcos, ali na região do aeroporto, e ele nos colocou essa dificuldade dos moradores em estar transitando naquela região. Tem uma preocupação também agora com a entrega dos novos apartamentos ali do Residencial Rubi, o Residencial Varanda. Aquela região vem crescendo demais e já não comporta mais o trânsito naquela região. Então, eu faço um requerimento ao Executivo para que possa olhar carinhosamente para aquela região do nosso município, que ali para cima não tem nenhum semáforo. Aquela descida e aquela subida ali da Lauro Correia já é um transtorno para os moradores descer e subir ali no final da tarde ou pela manhã. E lá embaixo já se encontra um semáforo que facilita o trânsito. Mas lá em cima tem-se uma reclamação muito grande dos moradores, por isso eu faço esse requerimento solicitando uma atenção especial do governo. eu sei que a vereadora Lubogo já esteve lá recentemente também com o técnico da Secretaria de Transportes falando também sobre essa situação. Então, assim, já é um tema que tem requerido a atenção de alguns vereadores desta casa e que irá facilitar o trajeto, o uso do trajeto de veículos naquele local. Senhor presidente, muito obrigado. Continue a discussão. Eu quero discutir também. A palavra, o vereador Newton Santos. Em primeiro lugar, boa noite aos vereadores, ao público presente. Quero parabenizar o vereador Vaguinho pelo requerimento e dizer que eu tenho um requerimento de igual teor e a resposta lá no meu gabinete é feita no começo do ano já, quando também estive por lá, atendendo o clamor dos munícipes e, principalmente, de quem pega aquela avenida que se tornou um terror na vida dos habitantes da cidade de Limeira, principalmente de manhã. As pessoas chegam atrasadas no trabalho, chegam para voltar para casa, elas passam por um transtorno terrível e há, sim, a necessidade de um empenho maior do poder público em agilizar essa instalação que, no meu requerimento, a resposta foi que sim, que há de se colocar um semáforo ali, mas, junto da resposta do seu requerimento, nós vamos poder cobrar agilidade da instalação desse semáforo. Também fiz um outro requerimento que vai ajudar na questão de saber dos projetos da construção de um viaduto ali no posto do Tigrim, que foi também a promessa do Executivo, uma promessa de campanha e que, até agora, nós não vimos ainda nada com respeito a isso, a não ser que o meu requerimento, ele venha essa resposta com a previsão do início das obras ou, pelo menos, um estudo para se fazer ali um viaduto para amenizar o sofrimento da população limerense. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, aniversariado do dia, vereadora Lu Bogo. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente e demais ouvintes. Realmente, Vaguinho, eu também estive lá recentemente com a moradora do bairro, muito preocupada, dona Neuzi, e com o diretor da Secretaria de Mobilidade Urbana. e ali nós ficamos por um tempo de meia hora observando um trânsito no horário de pico e a dificuldade é muito grande também a travessia dos pedestres, que, além de correr risco, eles demoram porque não tem como atravessar. é muito movimento, então, ali é muito pertinente realmente e com a mudança dos moradores para o bairro, para o condomínio Rubi, a necessidade aumenta ainda mais por conta da população, o trânsito que vai ficar ainda maior ainda naquela região. Mas o senhor Felipe, o diretor, disse também para mim que já está em estudo e que ali é uma prioridade já na Secretaria de Mobilidade aquela rotatória. Muito obrigada. Continue a discussão. Senhor presidente. Uma palavra ao vereador Lemão e depois ao Jorge Freitas. Senhor presidente, vereadores, vereadores, pública presente. Já que lá é um lado até que eu frequento e moro ali nas proximidades aqui, antes do Poço Tigrinho e vejo toda a dificuldade, lembrar, vereador Nilton, quanto a Andréia foi criticada por querer fazer semáforização em rotatória. Falaram mal na Covabra, aquela loucura daquele semáforo lá. Quantos acidentes vão ocorrer ali? E quanto ela foi fazendo o Tigrinho, então? Meu Deus, quase jogaram a moça fora da cidade reclamando do que ela estava fazendo. e hoje é o que se pede, semaforização e rotatória do posto Miúque, que é ali na Vene Laranjeira, semaforização em frente do Enxuto e nesse local aí. Agora, uma cidade que se governa só em quatro anos, sempre vai acontecer isso. Uma cidade tem que se governar por 40 anos, 50 anos, fazer um planejamento. A cidade só cresce daquele lado, cada dia vai ser pior. Se nós não fizermos fuga pelo Jardim Ouro Verde, Secap, Parque das Nações, mas jamais aquilo ali vai dar conta de mais 900 residências do Rubi, fora o Varanda que está construindo, fora o Interlagos que é um loteamento novo, fora o Antigo que agora não chama Israel Palmer, mudou o nome, e fora tudo que está em vão, porque a cidade só cresce daquele lado. Ela não vai crescer para cá, porque para cá é chácara, e essas chácaras não vão ser vendidas nem loteadas, é daquele lado que cresce. Agora, o viaduto, se não fizer um viaduto vai ficar pior ainda. Se não tivesse virador, aquela se, fala essa palavra bonita agora, semaforização na rotatória ali, aí que teria um caos muito maior, mas muito maior. Pelo menos quando você chega ali, vai ter um minuto que você vai passar, porque uma hora vai ficar verde para você passar. Temos que planejar a cidade, aprovar loteamento, e imagina quando ali onde era o antigo campo da aviação virar loteamento ou virar alguma coisa ali. O que vai acontecer com a cidade naquele lado? Quem vai passar ali? Bom, quem mora para lá pode falar, doutora Mayra. Todo dia passa lá. Então, que se pense nisso e que se dê também valor para quem trabalhou e teve coragem de um dia falar. Eu também critiquei a Andréia muito, muito, muitas coisas, mas nisso ela acertou. Isso foi coisa que ela planejou e teve coragem mesmo com um monte de crítica de fazer. E hoje nós vemos que é uma grande solução para a cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, quero também dizer que sou complacente a esse requerimento do vereador Vaguim, muito importante. O município, como diz o vereador Leão, tem crescido muito daquele lado e tenho certeza que com a entrega do Rubi, o trânsito ali ficará ainda mais muitos transtornos. Hoje, Limeira tem 112 mil imóveis, casas e 250 mil veículos, mais de dois veículos por casa. Acredito que lá no Rubi, 900 apartamentos, mais de mil veículos, vão pular um veículo por pessoa. E todos os veículos daquela região, 70% dos veículos daquela região descem ali pela Lauro Corrêa. Existem algumas rotas alternativas pela Secap, pelo Piscinine, lá pelo Santa Eulália, mas 70, a 80% dos veículos daquela região passam por aquela situação. O prefeito Mário Butchon tem dois projetos enormes para aquela região, o viaduto. Não tem como, Nilton Santos, em quatro meses, fazer um viaduto de 70 metros. Não existe. O prefeito passado fez o projeto errado, o projeto chegou em Brasília, não passou lá no PAC, tem dinheiro do governo federal, está sendo colocado dinheiro federal, mas precisa chegar a um projeto certo. O prefeito Mário Butchon está fazendo esse projeto, já está em ordem, já está em fase de conclusão do projeto, porque não adianta fazer um projeto como foi feito no governo passado, chegar lá, o PAC não aceitar, falar, essa alça não serve, esses tempos entregaram um viaduto sem ciclovia, sem passagem de pedestres. Então, o município não tem como marcar sozinho, precisa da parceria do governo federal. E isso está sendo buscado nos ministérios. Outra coisa importante também que o governo municipal está preocupado, como provavelmente naquela região ali passa, acho que, 3, 4 mil carros por dia, um projeto para o futuro é um outro rodoanel. Existe já esse projeto no município. O anel viário, ele começou nos anos 70 com o prefeito Paulo de André, já precisa de um outro anel à cidade. Existe esse projeto de se fazer um U na cidade. pessoal do Rubi, pessoal do Royal Palm, do Estância das Flores, São Lourenço, o aeroporto, o Degã, poderão ter acesso, por exemplo, à Vista Alegre por esse U, muito mais fácil. Mas não é para hoje, não é para quatro meses um negócio desse. A cidade estava toda parada no setor de trânsito, as mesmas ruas que estão servindo a cidade hoje, são as mesmas ruas do ano 70, e os carros foram chegando aí todo ano o carro no mercado. Então não tem como de uma hora para outra fazer tudo isso. Tudo isso tem que ter organização, planejamento, tem que ter busca de recursos no governo federal. É isso que o prefeito Mário Botion está fazendo. É claro que um viaduto desse demora pelo menos um ano e meio para fazer se fizer uma obra sem parar. Não é uma coisa simples. E isso está sendo projeto de execução para o futuro, não é para o mês que vem, daqui a uma semana, não existe isso. Todos os prefeitos não fizeram nenhum viaduto desse porte, a não ser o Memal fez o viaduto na Erso Corte, depois dele, ninguém mais fez um viaduto enorme, gigante, e precisa fazer. Os tempos são outros. Paulo Natal, né? Viaduto Paulo Natal, desculpa. Os tempos são outros, os recursos são escassos. O deputado Miguel Lombardi tem junto com o prefeito Mário Botion buscado nos ministérios recursos para esses essas obras enormes. Com certeza os projetos serão modificados, serão melhorados, no sentido que futuramente teremos essa benfeitoria. Mas, por enquanto, o semáforo é muito importante, Vaguinho, que ali, eu inclusive passei hoje ali, com um gestionamento enorme, apesar do semáforo que tem na parte de baixo lá, mas lá em cima, na entrada do aeroporto, na entrada do lago, do Degã ali, carece realmente de uma medida dessa natureza paliativa até que seja feita esse U ou também que seja feita esse viaduto que é muito importante para o desenvolvimento futuro da nossa cidade. Obrigado. Uma palavra a vereadora Mayra Costa. Seu presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, apenas realmente, Vaguinho, parabenizar, nós somos vereadores do PPS, estivemos lá com o padre Gilson e, como o Lemão falou, todos os dias eu sofro isso, porque todos os dias eu pego engarrafamento, muitas vezes, dependendo da hora, eu paro ali na rotatória do aeroporto até chegar o semáforo lá embaixo na rotatória do Tigrinho. E, aproveitando um pouco a oportunidade, clamar para o que a gente está falando de semáforo ali na Benedito Gil com a Rua Bahia. Por coincidência, também sofro isso porque é no consultório, no prédio do consultório onde eu tenho um consultório. Então, ali, onde atravessa os pacientes da ortopedia, onde atravessa os pacientes do consultório, do outro consultório, da Santa Casa. Então, ali, eu queria que eu olhasse com muito carinho, já fiz vários requerimentos, indicação e tudo mais. Então, fica aproveitando a oportunidade, já que a gente está falando de semáforo. Muito obrigada. Com a palavra, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o assunto, Vaguinho, acabou, no seu requerimento, acabou englobando uma região extremamente importante que faz parte ali do anel viário e todo esse trânsito com certeza acaba caindo no anel viário. E vou aproveitar a presença do Gil, chefe de gabinete, para solicitar. Não temos a parte de passagem de pedestre no viaduto que vai para o Jardim Florença, Ouro Verde, ali e estamos com um sério problema naquele trecho do anel viário onde as faixas de pedestres ainda não estão pintadas. Sei que a obra ainda está andando, mas a população continua atravessando aquela região e não temos sequer as faixas. Então, como está liberado, Gil, eu gostaria de que levasse à prefeitura a necessidade para que os motoristas sejam alertados e que a população que faz a travessia ali a pé possa, mesmo nessa situação, ter uma faixa de pedestre para que possa fazer com mais segurança, porque a via está liberada para o uso e, consequentemente, as pessoas que estão com o carro e, consequentemente, continua o mesmo tráfego de pessoas a pé. Então, eu gostaria de chamar, alertar a prefeitura, já fiz isso por um requerimento, mas volto a solicitar à prefeitura através de sua pessoa e sei que tem uma determinação muito grande nessa área de atender os pedidos dos vereadores, solicito mais uma vez que seja providenciado para que tenha segurança as pessoas que ainda continuam atravessando e que não tem outra forma ali de fazer essa travessia a pé. Então, solicito mais uma vez muito obrigada. Pois não, pois não. Eu puxei aqui, vereador Vaguinho, e a resposta do requerimento. Só que antes eu quero dizer que o que nós estamos cobrando aqui, vereador Jorge, não é a construção do viaduto em três, quatro meses, não. É o que está se fazendo para que a construção venha a acontecer. Eu sei que não se constrói da noite para o dia, porém, é estudo em cima de estudo e estudo em cima de estudo e a coisa nunca sai do estudo. Olha a resposta do requerimento. Em atenção ao requerimento número 71 desta Igreja Câmara Municipal do nobre vereador Nilton Santos, cabe nos informar que para a instalação do semáforo devem ser feitos estudos de fluxos e algumas vezes mudanças mudanças na geometria da rotatória para melhor acomodação dos veículos. Portanto, é necessário a contratação de uma empresa especializada, como foi no caso da Barroca Funda e do Complexo Viário Antônio Antônio Férez. Então, está aí a resposta. é que precisa se fazer um estudo. E o que nós estamos pedindo aqui... Permita uma contraparte? Só um minuto. O que nós estamos pedindo é para saber como está esses estudos. É isso que nós queremos saber. Se está ou se não está. Para que a gente possa ser o interlocutor da população. porque o agente mais cobrado e mais encontrado na rua é o vereador. Você vai falar com o juiz de direito, você tem que pegar uma fila, ficar lá esperando e olha lá se fale. Você quer falar com o prefeito? O prefeito, às vezes, tem ir nos bairros. Mas é mais difícil, ele é muito ocupado. Você passa por 20, 30 secretários para depois falar com o prefeito. Seu parte já terminou, vereador? Já? Então, mas o vereador, você tromba com ele na rua direto. Então, a gente precisa de esclarecimento. Muito obrigado. Não deu para dar a parte. Uma parte ao nobre vereador. Essa resposta do Nilton é de março de 2016, do outro prefeito. Então, escreveu um reglamento novo que vai vir uma resposta nova, de uma equipe nova, diferente. Provavelmente, uma resposta também diferente. Já fez aniversário. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. a discutir, presidente. A discutir o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa noite. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o Vaguinho pela iniciativa desse requerimento, pela preocupação e tantas pessoas cobrando, nós sabemos disso, inclusive, eu também tenho um requerimento que é para ser lido nesse sentido. Exatamente, colocar o farol na mesma avenida. E, além disso, eu tenho também duas indicações que várias pessoas têm nos procurado para que seja feita a travessia ali, com a lombada, para que as pessoas possam ter a facilidade de atravessar. Porque o que está acontecendo? Presidente, o fluxo de carro é tão grande e as pessoas têm reclamado que para poder atravessar ali, vereador, o tempo está sendo muito demorado e o risco está sendo muito grande, vereador. Então, ali na avenida Laura Correia, por perto da depósito de bebida e farmácia, aquela comunidade, aquela região, eles estão pedindo para que seja feita emergencialmente na faixa de pedestres, que seja feita elevada, aquela lombada elevada, para que facilite o trabalho de todos os pedestres. Fica aqui o nosso registro também. Parabéns, um abraço. Continua a discussão. Agora a gente sabe por que a doutora Mária chega de vez em quando atrasada. Ela está na rotatória. ao Executivo. 281-2017, Rafael Camargo. Em discussão. Eu gostaria, seu presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Camargo. Boa noite, seu presidente, nobres pares, público presente. Esse requerimento é cobrando ou perguntando ao Executivo sobre a implantação de utensílios de eletrodomésticos nas cozinhas de escolas e creches municipais. Aparentemente, aparece uma bobagem, mas eu tenho atendido um grande número de merendeiras que procura, muitas vezes, o médico com problemas nas costas, no ombro, no cotovelo. E, quando questionado ou perguntado a quantidade de comida, e ela relatando que diariamente tem que descascar batata para um batalhão de criança e aluno, fazer arroz, 10, 15 quilos de arroz, o que a gente, às vezes, fala, isso não deve ter importância, né? Mas uma mulher de 50 anos, 45, 50 anos, com 20 anos já de profissão, com esforço repetitivo, muito provavelmente essa paciente, essa merendeira vai cair no pronto-socorro, vai tomar anti-inflamatório e não vai ter dinheiro para fazer academia, muito menos fisioterapia, o que vai acabar dando uma lesão crônica no cotovelo, no ombro, essa trabalhadora vai cair depois no INSS e vai acabar se aposentando por invalidez. Tivemos também contato com algumas merendeiras que acabaram confessando que, às vezes, por falta de liquidificador, tinha que bater o leite o leite da criança no mesmo liquidificador que batia o tempero da comida. Então, na verdade, se a gente quer acabar com a doença, precisa-se trabalhar na prevenção, que a prevenção sempre foi e sempre vai ser a metodologia e o ato mais barato e aí eu vou adiante até nos países de primeiro mundo que numa casa alugada onde quer que vá nos Estados Unidos eles têm utensílio eletrodoméstico que faz tudo e a gente vê também lá a deficiência na mão de obra para se trabalhar dentro de casa. As domésticas que fazem trabalhos exaustivos depois têm que ficarem na fila para passar com o médico perito e receber um não volta para o trabalho que dor de coluna não é motivo de afastamento. Temos dois médicos aqui. Ora, se não quer que o paciente fique depois com a coluna com o ombro com o cotovelo com lesão crônica irreversível precisamos trabalhar a prevenção. O que a gente vê aí o paciente tendo que faltar do serviço ainda levando a fama de ser preguiçoso para não usar um outro adjetivo. Então fica aqui registrado o meu requerimento presidente. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo o exército discutir, senhor presidente. Uma palavra do vereador doutor Marcelo Rossi. Em primeiro lugar atrasado parabéns pelo requerimento viu o novo vereador Vaguinho. Boa noite senhor presidente senhores e senhoras vereadores público presente doutor Rafael cada vez mais eu me convenço que nós vivemos um problema crônico de saúde. Isso não é de hoje. Acho que esse alerta que o senhor está fazendo é importante de gestões passadas. Eu acho o que eu estou achando interessante aqui por parte de alguns legisladores é justamente essa visão humanitária. A gente está muito preocupado com a política com a política com a política e está deixando o lado humanitário. Nós como médicos como provedores de saúde sabemos disso. A primeira coisa que o sujeito chega no meu consultório quando ele pede um atestado é a primeira coisa que eu penso comigo esse cara é vagabundo. Eu estou aqui trabalhando com diarreia e esse cara está com uma dorzinha no ombro. Mas isso faz todo sentido. acho que nós vamos voltar um pouco no passado. Eu acho que isso daí não é para o governo, nós não estamos advogando contra o governo atual, como estão falando dos semáforos. Eu acho que isso é um problema crônico. Eu acho que esse é o nosso real papel aqui dentro. É fazermos esses alertas e começarmos a trabalhar juntos, unidos, para buscarmos soluções. Isso não são críticas, isso são propostas, são ideias, mas que seja sempre relembrado. Não é um problema atual. é um problema antigo. Mas parabéns pela iniciativa, por trazer problemas antigos para o nosso presente, para a nossa discussão e para o conhecimento das pessoas. Acho que isso é muito importante. Parabéns mais uma vez. Continue a discussão. Não havendo alvo executivo, eu queria agradecer a presença dos alunos do curso de direito da faculdade americana, a FAM, sejam bem-vindos, alunos da professora e vereadora Carolina Moraes Ponte. Parabéns a vocês, obrigado pela presença. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Carolina Pontes. Só gostaria de agradecer, presidente, mesa diretora, nobres colegas e público presente. Gostaria de fazer um agradecimento especial a essa mesa pela recepção de hoje, às 16 horas, de alguns alunos que vieram antes para a visita técnica, de colocar a escola legislativa à disposição, o pessoal da casa para fazer a apresentação, porque eles são alunos de direito constitucional, então nada melhor do que estar em loco para ver aquilo que nós explicamos em sala de aula. Então gostaria de agradecer na presença do presidente a todos que colaboraram para que eles pudessem ter essa noção prática. Obrigada. Obrigado pela visita. Vereadora Erika Tanque. 282. Doutor Rafael Camargo. Em discussão. Eu gostaria, seu presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Boa noite aos vereadores, ao público presente. Na verdade, esse requerimento é somente alertando aos responsáveis pela vigilância sanitária em relação à merenda escolar. Recentemente, tivemos um escândalo tenebroso no nosso país com a venda de carne vencida nos supermercados. E me levou a fazer uma reflexão em casa. Se a carne que é vendida no supermercado já está estragada, imagine a carne das licitações. Então, a gente vê aí que muita criança e principalmente a população menos favorecida é acometida com vômito e diarreia diariamente. Se você pegar um rico e colocar na ponta do lápis quantas vezes o rico vai no pronto-socorro? Quantas vezes o pobre vai no pronto-socorro? Tem alguma coisa errada. O fato do menos favorecido ter que andar de ônibus é uma caixa fechada com roda, não tem sistema de ventilação, não é possível que pegue só síndrome viral, os vírus aí de resfriado, os vírus que causam diarreia, não é possível que seja somente de quem anda de ônibus. Tem que haver algum outro foco. E aí não é de hoje que a gente escuta também das merendeiras que a comida também vem com cheiro forte. Então, eu fiz esse requerimento de novo, como médico e atendendo, vendo a população diariamente com vômito, diarreia e não sara nunca e como eu atendo a classe menos favorecida, eu peço então um reforço na fiscalização, principalmente na qualidade dos alimentos que estão sendo oferecidos hoje na merenda escolar, tanto de creche quanto da escola primária. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, não havendo executivo. 283-2017, doutor Rafael Camargo. Em discussão, não havendo executivo. 284-2017, Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Em discussão, não havendo executivo. 285-2017, doutora Mayra Costa. Em discussão, não havendo executivo. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nomes pares, mais uma vez o público presente, eu gostaria de fazer uma solicitação, presidente. Eu tenho duas moções de 27 e 29, muito importante que precisaria ser lido hoje, para que, independente se for no horário das moções ou fosse repassado para depois dos projetos que eles fossem votados. São da área de segurança, a um ao governador do Estado e a um secretário de segurança pública do Estado de São Paulo, doutor Magno, filho Barbosa. Então, eu faço esse requerimento porque é necessário que nós façamos hoje essas leituras das duas moções. A sessão está suspensa por um minuto. Certa a sessão. 286, 2017, Mayra Costa. Em discussão, não havendo o executivo. 287, Marcelo Rossi. Em discussão, não havendo o executivo. 288, 2017, Marcelo Rossi. Em discussão, ao executivo. 289, Lucinês, Aparecida, Bogo. Em discussão, ao executivo. 290, Lucinês, Aparecida, Bogo. Em discussão, requerimento da vereadora Lucinês e Mayra Costa. Não havendo o executivo. 291, Lubogo. Em discussão, requerimento da vereadora Lubogo e da vereadora Érica Tanque. Não havendo o executivo. 292, vereador Vagner de Souza Rodrigues Costa. Em discussão. Eu gostaria de discutir, senhor presidente. Uma palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, eu faço esse requerimento, eu até tive a notícia conversando com o Luciano, que é morador lá do Jardim Lagoa Nova, e é presidente da associação, que já fazem 12 anos que ele mora ali naquele naquele bairro. E há 12 anos, moradores daquela região estão aguardando a continuidade ali da duplicação da Antônio de Luna. Inclusive, o doutor Marcelo Rossi já havia pedido anteriormente até a limpeza daquele espaço. A prefeitura foi lá, faz a limpeza, tira os moradores, usuários entorpecentes daquele local, fica bonito. Mas daqui a pouco volta tudo novamente pelo fato de não haver a duplicação daquele espaço. Então eu peço à prefeitura municipal, também ao assessor, o Gil, que estava aqui na casa, o Gil Negão, que o Gil está aqui do lado, para que olhe também para aquela região, aquela continuidade daquela duplicação que vem dando trabalho para a população daquela região, senhor presidente. Obrigado. Continue a discussão. Eu. A palavra é o vereador Lubogo. Senhor presidente, é que foi lida agora anteriormente, o requerimento meu também, 289, que é no mesmo sentido, é o mesmo requerimento do Vaguinho, que foi lido, pede a mesma coisa, a ampliação lá daquela via, e realmente ali, o Vaguinho disse, é bem delicado, porque a Ceproção vive fazendo um trabalho lá, aliás, um trabalho maravilhoso, eu parabenizo, o Ceproção, que cuida muito bem, mas que não passa hoje, amanhã tem que voltar, que eles estão lá tudo de volta. Então, como ele disse, acho que fazendo a ampliação lá do, dessa via, vai estar melhorando a situação, e é a preocupação dos moradores que vão estar indo para lá também, já foi conversado com a gente sobre isso também. Muito obrigada. Continua a discussão. Desejo discutir. Com a palavra, o vereador Estevão Nogueira. Boa noite, presidente, público presente, novos vereadores. Só ratificar também que também é objeto de um requerimento que eu fiz, no mesmo sentido, então, são vários vereadores que estão sendo acionados pelo mesmo motivo. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ao executivo. 293, Jorge de Freitas. Em discussão, ao executivo. 294, Anderson Cornelio Pereira. Em discussão, o requerimento do vereador Anderson e da vereadora Érica, não havendo ao executivo. 295, Antônio Franco de Moraes. Em discussão, não havendo ao executivo. 296, Antônio Franco de Moraes. Em discussão, não havendo ao executivo. 297, Antônio Franco de Moraes. Em discussão, vai discutir o vereador Antônio Franco de Moraes. Antônio Franco. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, e os meios de comunicação. Esse requerimento, ele fala sobre brinquedos para crianças, principalmente, esse pedido é numa área ali ao lado da comunidade de São Francisco. Mas também quero estender, e já tem outros requerimentos que eu fiz, com relação ao Antônio Simonetti também. E as crianças têm a necessidade desses brinquedos, principalmente as crianças carentes, não tem aí como se divertir, não tem como se ter o lazer. E também, principalmente nesse requerimento feito, os moradores se propuseram a ajudar a cuidar dos brinquedos, porque quando se coloca o brinquedo, não tem quem cuida deles nas proximidades, então são destruídos, são depredados. E esse requerimento visa o pedido dessa área de lazer e também estendendo o pedido em outros locais que têm muitas crianças carentes precisando desses brinquedos. Eu, felizmente, moro em um condomínio e tem lá uns brinquedinhos. A gente vê a felicidade do neto quando leva, o prazer que tem a satisfação a criança de querer um balancinho, não são coisas aí tão caras para a prefeitura. e a gente espera ser atendido nesses pedidos. Agradeço, senhor e senhor presidente e novos colegas. Continua em discussão, não havendo a executivo. 298, Antônio Franco de Moraes. Em discussão, não havendo a executivo. 299, doutor Rafael Camargo. Em discussão, não havendo a executivo. 300, doutor Rafael Camargo. Em discussão, requerimento número 300, não havendo a executivo. 301, Claudemir Vieira. Deixei de discutir. Em discussão, a palavra, vereador Claudemir Vieira, humildo lanche. Boa noite, novos pares, plateia presente, público de casa. Nós estamos pedindo ao executivo para o estudo da implementação da onda verde no centro da cidade. Infelizmente, você vai numa rua, o sinal abre, você virou, fecha. E o trânsito não anda. Então, veio com carinho lá pedir para o Rodrigo a implementação da onda verde. Aproveitar que o Ju e o Gil estão aqui. Um apoio aí. Muito obrigado. Em discussão. Gostaria, senhor presidente. Uma palavra, vereador Hélder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos, vereadores, público e presente. Quero parabenizar o Mir por esse requerimento aí, que é muito importante porque hoje se encontra duas ruas de forma sincronizada. A 13 de maio, às vezes, você pega e também a Barão de Campinas. O resto estão todas desorganizadas. Então, seria importante se fizesse um sincronismo ali através até da onda verde mesmo. E, às vezes, ali em frente a Testil Abril, são oito segundos para o pedestre. Então, quando uma pessoa normal vai atravessar, não dá tempo. Aí, quando vem um idoso, às vezes, o carro tem que passar. Eu trabalho ali, trabalhava ali, né? E eu reparei, isso ficou muito tempo. Então, o Gil está aí, já vou aproveitando o embalo também mais uma vez, e já tem uma indicação e seria muito importante que, quando vem um cadeirante, para ele atravessar ali, ele precisa de auxílio ou de um taxista ou de alguém que está atravessando, porque não consegue. É apenas oito segundos e já foram feitos dois, um pedido através de ofício e uma indicação. E lá é extrema importância e muito perigoso, principalmente quando vai atravessar os ônibus. Não dá tempo quando as pessoas vão atravessar. Então, eu gostaria que eu olhasse com carinho lá. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento 301. Não havendo ao executivo, infelizmente, a única onda verde que está funcionando naquele meio faz tempo é o Palmeiras, né? 302, Marco Xavier. Em discussão? De jeito discutível. Com a palavra, vereador Marco Xavier. Presidente, nobres vereadores, público presente, plateia que nos acompanha através dos meios de comunicação. Eu fiz esse requerimento aí, presidente, no intuito da população daquela região pedir um estudo para que tenha um melhor fluxo do trânsito daquela região. Porque essa rua também é de umas ruas que foram recapiadas. Muitas ruas foram recapiadas na nossa cidade e ela é uma das ruas recapiada. em função da melhoria das ruas recapiadas, acabou ocasionando de os carros passar com maior velocidade. Então, estou pedindo ao Executivo, que eu acho que há condições e há tempo suficiente, já estamos há quatro meses de trabalho do Executivo, para que ele desenvolva alguma coisa para a melhoria daqueles pedestres, para a melhoria daquela população daquela região. Então, o requerimento é no intuito da comunidade. O vereador tem a competência para poder fazer o requerimento. Nós não podemos avaliar se está há quatro meses, seis meses, um mês. Enfim, nós pedimos apenas que a Prefeitura e o Executivo tenham uma atenção especial para aquele local. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo Executivo. 303, Vaguinho da Santa Luzia. Em discussão, não havendo Executivo. 304, Anderson Cornelio Pereira. Em discussão, não havendo Executivo. 305, Constância Félix. Em discussão, não havendo Executivo. 306, Lubogo. Em discussão, não havendo Executivo. 307, Lubogo. 307, está suspenso os trabalhos por um minuto. O Luto, assim, assinar. O 307, não havendo Executivo. 308, Wagner Barbosa. Em discussão, não havendo Executivo. 309, Wagner Barbosa. Em discussão, não havendo ao Executivo. Nesse exato momento, está suspenso o trabalho. Pois não, a questão de ordem do vereador Milton Santos. Queria pedir encarecidamente a inversão de pauta para a leitura das moções. Para haver inversão de pauta, precisa a anuência dos líderes. Jorge Freitas? Sim. Cleiton Silva? Sim, senhor presidente. Doutor Marcelo? Fazer o quê, né? Sim. Daniel Franco? Sim. Newton Santos? Sim. Está invertida a pauta, então, agora a leitura das moções. Se haver discussão, vai à ordem do dia, se não, vai à votação. Maca, suspenso o trabalho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lemão de Jeová Rafa. Senhor presidente, faço uma solicitação para os líderes de bloco que aprovam para que a gente possa ler com mais rapidez a moção o autor e a emenda. E o número? O número da moção? É o autor. É, lê pouco, rápido. Só isso, senhor presidente. Precisa da anúncia dos líderes. Cleiton Silva? Sim, senhor presidente. Falei o Franco? Sim. Jorge Freitas? Sim. Newton Santos? Sim. Conforme foi deliberado a primeira secretária. Moção de apelo número 24 de 2017. Moção de apelo para que a prefeitura antes de alterar o funcionamento dos dois órgãos SEMA e Projeto CRE realize um encontro municipal entre especialistas e familiares sobre o assunto. Constância Félix. Quero discutir, senhor presidente. Vai para a ordem. Ordem do dia. Constância Félix. Quem mais? Doutora Mayra. Doutora Mayra, Érica. Pastor. Jorge. A ordem do dia. Moção de aplauso 25 de 2017. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Estevam Nogueira. Senhor presidente, eu vou precisar, eu requeiro a exclusão dessa moção porque eu vou ter que fazer uma retificação nela e protocolarei mais tarde. Só gostaria que o senhor me assinar a retirada desta moção. Eu preciso da anuência dos líderes para a retirada da moção número 25. Doutor Marcelo Rossi. Sim. Cleiton Silva. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim. Newton Santos. Sim. Jorge Freitas. Sim. Está retirada a moção número 25. Moção de apelo 26 de 2017. Moção de apelo ao excelentíssimo prefeito de Limeira Mário César Botion para que a sede da 5ª Companhia da Polícia Militar seja transferido ao antigo prédio do SESI 340, localizado na Praça 1º de Maio, Jardim Morro Azul Wagner Barbosa. Moção de apelo já foi até mudada a companhia, né? Moção de apelo está em discussão. Quer discutir, presidente. Quer discutir Wagner Barbosa. A ordem do dia. Desejo discutir, senhor presidente. Vereadora Érica Tanque. Eu também, senhor presidente. Lemão da Jeová Rafa. A ordem do dia. Moção de apelo 27 de 2017. Moção de apelo ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que seja feita a reposição do quadro de delegados investigadores e escrivãs da Polícia Civil de Limeira. Vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Quer discutir, presidente. Wagner Barbosa. Eu também, senhor presidente. Érica também. Lemão e Érica. A ordem do dia. Moção de apelo 29 de 2017. Moção de apelo ao excelentíssimo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Márgimo Alves Barbosa. Filho, para que seja feita a reposição do quadro de delegados, investigadores e escrivantes da Polícia Civil de Limeira, vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Quero discutir, presidente. Wagner Barbosa. A ordem do dia. Moção número 30, 2017. Moção de pesar pelo falecimento do sargento Mauro de Silva Santos do 2º Esquadrão do Regimento de Polícia Montada, 9 de julho. Vereadora Lucineza, Aparecida Bogo. Moção número 30, está em discussão. Vai votar? Como não tem ninguém para discutir, ela vai à votação. E a moção número 30, o painel está... Está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção 31, 2017. Moção de aplauso à Unimed Limeira pela realização da 14ª edição do projeto Vida Mais Verde. Vereadora Érica Tanque. É discussão. Não havendo, ela vai à votação, a moção número 31. E o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Obrigada, senhores vereadores e vereadoras. Moção de apoio 32, 2017. Moção de apoio ao Guarda Civil Municipal Roger Milton Barbosa, alvo de procedimento administrativo instaurado pela administração municipal por ter exercido seu direito constitucional de liberdade de expressão na tribuna livre da Câmara Municipal. vereador Wagner Barbosa. É discussão. Não havendo, ela vai à votação. Moção de apoio número 32 está aberto o painel. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção de apenas... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Barbosa. Essa moção por já ter passado muito tempo, eu gostaria de pedir para ser retirada dessa moção. Moção número 33 precisa da anuência dos líderes. Doutor Marcelo Rossi. Sim. Newton Santos. Sim. Toninho Franco. Sim. Jorge Freitas. Sim. Cleiton Silva. Sim, presidente. Está retirada a moção número 33. Moção de protesto 34-2017 ao governo federal e ao Congresso Nacional contra a PEC 287-2016 que trata da reforma da Previdência. Vereadora Mayra Costa. Quero discutir. Maira Costa. Também quero, senhor presidente. Sim. Sim. Rafael. A ordem do dia. Eu também quero, senhor presidente. Lemão. Lemão. Jorge. Jorge. Mir. Mir. Também, presidente. Wagner. A ordem do dia. Presidente, eu também. No logo, a ordem do dia. Moção número 35-2017. Moção de apelo ao Congresso Nacional para que seja aprovada a PEC 287-2016. Questão de ordem, presidente. Faço requerimento solicitando a retirada dessa moção em razão de tratar do mesmo assunto da moção anterior de autoria da doutora Mayra. Preciso da anuência dos líderes para a retirada. Leiton Silva. Sim, presidente. Doutor Marcelo Rossi. Sim. Jorge Freitas. Sim. Nilton Santos. Sim. Daniel Franco. Sim. Está retirada a moção. Moção 38-2017. Moção de apelo ao prefeito Mário Celso Potion para, bem como ao governador Gerardo Alckmin, para que sejam tomadas medidas emergenciais de se ampliar o policiamento nas imediações da Faculdade de Ciências aplicadas, bem como da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Vereador José Roberto Bernardo. Eu peço... Eu quero discutir. Está suspenso... Está suspenso por um minuto. Número 38-2017. Eu quero discutir. Alguém mais deseja discutir? Eu quero discutir, presidente. Eu também, senhora presidenta. Também, presidenta. Alguém mais? Eu, senhora presidenta. Leibão da Jeová Rafa. Encaminhada à ordem do dia. Suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Moção de apoio 39-2017. Moção de apoio ao delegado seccional de Limeira, da Polícia Civil da Delegacia Seccional de Limeira, durante a investigação do assassinato da jovem Sandy Andrade Santos. Constância Félix, vereadora. Quero discutir, presidente. Desejo discutir também, senhor presidente. Wagner Barbosa. Quero discutir. Érica Tanque. Quero discutir, senhor presidente. Constância. Eu também, senhor presidente. Leibão. Eu também, senhor presidente. Leiton. A ordem do dia. Moção de aplauso número 40-2017. Moção de aplauso à Polícia Civil de Limeira, na figura de seu delegado seccional, Antônio Luiz Tucumanteu, pelo esclarecimento do homicídio da estudante Sandy Andrade Santos. Vereador Wagner Barbosa. Moção de aplauso número 40. Não havendo, ele vai à votação. É a moção de aplauso número 40. O painel... Já foi. Me desculpe isso. Depois o senhor justifica. Está... Moção de aplauso número 40. Ela está... Ela vai à votação. O painel de votação está aberto. Pode acabar. Pode acabar. Magnificável. Miro do lanche. Lubogo. Vou botar. Está encerrada a votação. Não, justificar só o autor. Foi aprovada a moção de aplauso para justificar o voto o proponente Wagner Barbosa. Se possível, vereador. Bem rapidamente. Pois não, presidente. Senhor presidente, nomes pares, público presente, só que nos assiste mais uma vez. Eu queria agradecer a votação de todos os vereadores pela moção de aplausos à Delegacia Polícia Civil de Nimeira através da pessoa do doutor Antônio Tucumanteo pelos trabalhos realizados aqui na nossa cidade no caso da Sandy, da menina que foi assassinada na aluna da Unicamp. Eu queria só ressaltar que foi um trabalho muito importante para a cidade e que, mesmo com o déficit que tinha de policial, em quatro dias a seccional conseguiu resolver. Parabéns a eles e que sempre continue tomando conta da nossa segurança. Muito obrigado, presidente. Votando a nova moção. Moção número 52, 2017. Moção de pesar pelo falecimento do músculo limerense Dalvo José Vinco, vereadora Érica Tanque. É discussão? Na venda vai a votação, a moção número 52. E o painel de votação... Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. para o experiente colocar no painel. A abertura desta... Está aberta a votação da moção número 52. Doutor Rafael Camargo, Jorge Freitas, Wagner Barbosa. Está encerrada a votação. A moção 52 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. isée se pula no reio. Obrigado.